Fala, galera! Sou o professor Rodrigo Vieira e vamos dar aqui, ó, segmento na parte de fisiologia humana. Vocês agora que já viram aí o sistema digestório, sistema respiratório, agora nós vamos falar um pouco aí do sistema circulatório humano. Beleza? Então, vamos comigo? Olha lá! Primeiro, quem participa do sistema circulatório? Obviamente, o coração, os vasos sanguíneos, o sangue, os vasos linfáticos e a linfa. Lembrando que na aula de hoje nós vamos dar bastante ênfase ao coração, vasos sanguíneos e sangue. Vasos linfáticos e linfa nós vamos ver numa outra oportunidade. Agora, vamos entender um pouquinho aí da importância da circulação. Veja bem! Lá na digestão, os nutrientes são digeridos, né? No estômago, no intestino e depois eles são absorvidos. E como que eles fazem para chegar até a célula? Como é que eles fazem para chegar a todas as células? Eles vão sendo direcionados a essas células pelo sangue, ou seja, pela parte líquida ali do sistema circulatório, né? Então, você tem lá o sangue com o plasma sanguíneo, onde esses nutrientes estão diluídos ali, ó, e através das redes circulatórias, ele vai migrando até encontrar as diminutas células do nosso corpo, beleza? Lá na respiração, vocês já viram que os gases da respiração, eles entram lá no alvéolo pulmonar e onde acontece a hematose, ou seja, onde tem a troca gasosa, o que vai acontecer? O oxigênio vai entrar na célula sanguínea, o gás carbônico vai sair lá da célula sanguínea e mais uma vez o corpo vai estar usando o sangue para transportar uma determinada substância às células, nesse caso, os gases. Vocês vão ver no sistema excretor que quando a célula metaboliza lá os seus nutrientes e ela rejeita aquilo que é tóxico, ela rejeita isso aonde? No sangue e lá mais uma vez o sangue vai levar tudo isso para ser filtrado nos rins, ou seja, o sistema circulatório ele participa dessa integração, o sangue na realidade e todas as vias de circulação trabalham juntas para poder integrar todos os outros sistemas às diminutas partes do nosso corpo, beleza? Quem é o protagonista do sistema circulatório? O coração, órgão bem conhecido, extremamente importante e ele tem características próprias, né? Ele é um órgão muscular e oco, por que oco? Porque dentro dele tem cavidades, cavidades essas que são separadas e nós vamos ver como que acontece essa separação, beleza? Para que? Para transportar o sangue com eficiência as diversas partes do corpo, beleza? Então vamos lá. Olha aí, o coração, vasos e suas cavidades. Então vamos relembrar aqui o seguinte, o coração é formado pelo músculo estriado cardíaco, você já viu essa matéria alguma vez na vida e vamos só recapitular aqui, ó, o músculo estriado cardíaco é aquele músculo que faz contração involuntária e ritmada, ou seja, nós não temos controle sobre essa contração, ela acontece independente da nossa vontade e em resposta às nossas atividades e ao nosso próprio metabolismo, beleza? Então o coração, graças a Deus, é ele que se coordena, tranquilo até aí? Bom, agora olha lá, o nosso coração ele é tetracavitário, o que é isso, Rodrigo? Tetracavitário, ele tem quatro cavidades, beleza? Então são quatro cavidades específicas, vamos colocar aqui, ó, as superiores a gente vai chamar de átrio e olha que legal, a cavidade aqui de cima, ó, eu vou marcar com a caneta para vocês olharem aqui, ó, a cavidade aqui de cima, ela recebe sangue que vem do corpo, ó, essa cavidade aqui, ó, tá ali, ó, é o átrio direito, do outro lado, o átrio esquerdo, então você tem na parte superior do coração, dois átrios, um direito, e um esquerdo, olha que legal dos átrios para você nunca mais esquecer, não sai sangue do átrio para o corpo, ou seja, chega sangue nos átrios, os átrios são lugares de chegada de sangue ao coração, por isso que a setinha amarela está aqui, ó, desse lado direito aqui, ó, o sangue está vindo do corpo e caindo aqui no átrio direito, e do lado esquerdo, o sangue está vindo do pulmão, já aconteceu a hematose lá do sistema respiratório, aí ele desce agora para o coração, pelo lado esquerdo ele entra agora aqui, ó, no átrio esquerdo, beleza? Então, vamos comigo, átrio, lugar de chegada. Agora, olha a cavidade de baixo aí, ó, na cavidade de baixo você tem os ventrículos, beleza? Então, olha lá, os ventrículos são cavidades maiores, e elas são feitas para receber o sangue dos átrios, e depois, ó, expulsar esse sangue para o corpo, para as partes que nós vamos estudar, tranquilo? Então, imagina aqui, ó, o sangue chegou aqui, ó, no átrio direito, desceu aqui para o ventrículo direito, quando o coração se contrair, ele vai ser expulso aqui, ó, por esse vaso que está aqui em cima, tá vendo? Vai ser expulso, então, ó, o sangue veio por aqui, desce aqui para o ventrículo, e depois ele, ó, sobe por esse outro vaso aqui, no caso aqui em direção ao pulmão. Nós vamos estudar isso passo a passo daqui a pouco, tá? Mas só para você entender as cavidades. Do outro lado, o ventrículo esquerdo, tá vendo, ó, o ventrículo esquerdo, ó, o sangue veio aqui do pulmão, entrou no átrio esquerdo, depois ele, ó, cai aqui no ventrículo esquerdo, à medida que o coração bombeia ele, ele vai lá por esse vaso aí para o corpo inteiro. Beleza? Até aí? Então, ó, átrio, lugar que o sangue chega, ventrículo, lugar que o sangue sai, tranquilo? Até aí? Então, agora, vamos lá. Ó, átrio, lugar que o sangue chega, ventrículo, lugar que o sangue sai. Qual o nome do vaso sanguíneo que está conectado aos átrios, Rodrigo? Esse vaso sanguíneo daqui, ó, ó, tem um vaso aqui e um vaso aqui. Já fiz uma bagunça, mas dá para você entender. Deixa eu ver se consigo apagar para a gente visualizar isso melhor. Opa, dá para apagar. Vamos apagando. E olha lá. Escrever de novo. Esse vaso sanguíneo aqui, ó, que está chegando aqui no átrio, ele é uma veia. Fala comigo, uma veia. E lá do outro lado, Rodrigo, no outro átrio, é outra veia. Ou seja, veia traz sangue para o coração. Carrega sangue em direção ao coração. Enquanto esses outros vasos que estão conectados aos ventrículos aqui, ó, tanto o esquerdo quanto o direito, esses vasos aqui, ó, eles são vasos que estão ali para quê? Para expulsar sangue do coração, já que o ventrículo é o local de saída de sangue. Ok? Então, olha lá, ó. Esses vasos que estão conectados aos ventrículos, a gente vai chamar de artérias. Tranquilo? Então, ó, veia ligado ao átrio, trazendo sangue para o coração. Então, artérias sempre ligadas aos ventrículos, para quê? Expulsar sangue do coração para alguma região do corpo. Beleza? Entendeu? Então, vamos para o próximo aí. Olha aqui. Aqui eu estou mostrando para vocês a estrutura anatômica do vaso sanguíneo. Tá? Como que se forma esses vasos sanguíneos aí, né? Do que que eles são formados? Então, vamos pegar de fora para dentro. Tá? Então, ó. Envolvendo aqui, ó. A parte mais externa do vaso sanguíneo, que está aqui em amarelo, é o tecido conjuntivo. Então, o tecido conjuntivo, ele encapa todo o vaso sanguíneo. Beleza? Abaixo dele, nós temos um músculo. A musculatura lisa. Rodrigo? Músculo liso. Músculo liso, a gente já viu? Já viram alguma vez? Esse músculo liso, ele é responsável por contrações lentas e involuntárias, que acabam facilitando aí o trabalho do coração no que diz respeito à contração para melhorar a passagem do sangue dentro do vaso. Tá? Então, você sente esses músculos aí, ó. Se você botar a mão aí, ó. Você vai sentir aqui, ó. Aquela pulsação lá do vaso sanguíneo. E aí vai ter o quê? Que pulsação é essa? É esse músculo liso que está ali, ó. Ajudando a bombear, ao coração a bombear o sangue. Tá? Então, é a segunda camada. Depois, ó. Existe uma terceira camada, que é o tecido conjuntivo também. Só que é um tecido rico em elastina. Ele é um tecido elástico, que garante a capacidade que o vaso sanguíneo tem de se distender um pouco e não arrebentar. Se não o vaso sanguíneo fosse extremamente rígido, o que iria acontecer com ele? Dada determinada pressão, ele ia estourar. Então, o tecido conjuntivo elástico, rico em fibras elásticas, principalmente na proteína elastina, ela garante essa flexibilização, essa flexibilidade do vaso sanguíneo. E a parte mais interna é chamada de endotélio. Esse endotélio é um tecido que fica em contato direto com o sangue. Ou seja, é por ele que acontecem as trocas de nutrientes e trocas gasosas. É um tecido formado por uma camadinha de células que permite a troca gasosa ou a troca de nutrientes entre os vasos e os tecidos. Beleza? Então, vamos lá. Olha aqui. Nesse slide aqui, eu estou mostrando para vocês especificamente a artéria. Então, especificamente, eu estou mostrando a mesma coisa que nós vimos no slide anterior, que era de uma maneira genérica, servia para todos os vasos sanguíneos. Aqui, nós estamos vendo especialmente a artéria. Então, dá uma olhadinha aqui comigo. Aquela parte mais externa que nós vimos lá no slide anterior, que era formada pelo tecido conjuntivo, nas artérias recebe o nome de túnica adventícia. Ou seja, essa capa, digamos assim, que o vaso, no caso a artéria, recebe, é chamada de túnica adventícia. O que tem nela? Mesma coisa que tem na parte de revestimento que nós vimos no slide anterior. Tecido conjuntivo. Beleza? A parte mais externa. A túnica média, que é a que fica aqui, é entre a íntima e a adventícia, é essa daqui do meio. Essa túnica média, ela é aquela que tem as células musculares lisas, que fazem aquela contração, e o tecido elástico, né? Veja bem, aqui na artéria, você vê que a túnica média é a união daquela camada de músculo liso com o tecido elástico. E a parte mais interna, que eu chamo de túnica íntima, é aquela que tem o tecido endotelial. Ou seja, aquela camada de células fininhas, bem delgadas, que vão fazer a troca de material, a troca de substância entre o próprio vaso, o sangue e o meio. No caso, as células, enfim. Beleza? Então, vamos aí para o próximo. Então, vamos fazer aqui agora mais uma comparação estrutural, veia e artéria. Vamos lembrar só uma coisa. Nós já combinamos lá no primeiro slide, que as artérias são vasos que estão ligados aos ventrículos e servem para expulsar sangue do coração. Ora para o pulmão, ora para o corpo, nós vamos ver. E as veias são estruturas ligadas aos átrios para trazerem sangue para o coração. Aí, imagina aí uma seguinte situação. Se o coração é uma bomba que está lá bombeando o sangue, vamos comparar. Então, o coração com uma bomba. Qual dos vasos precisa ter mais resistência muscular para aguentar esse bombeamento? Vamos lá. O vaso que abastece o coração ou o vaso que fica conectado à área de expulsão? Qual deles está sujeito à maior pressão? Óbvio que são os vasos ligados, a saída, né? Que é onde o sangue vai sair em alta velocidade e vai gerar uma pressão mais alta. Então, é por isso que algumas estruturas vão ser diferenciadas entre artérias e veias. Por exemplo, olha aqui, a camada, a túnica média, por exemplo, aqui nas artérias, olha lá. A parte de tecido muscular e tecido elástico é mais reforçada nas artérias quando comparada às veias, tá? Por quê? Porque as artérias, como são vasos que vão estar segurando altas pressões, precisam ter uma capacidade muscular e elástica reforçada, beleza? Outra característica que eu quero comparar aqui com vocês, olha só. Como nas veias o sangue está retornando e retornando em baixa pressão, quando nós comparamos com a artéria que está lá colada no coração, expulsando ali sangue, né? As veias, elas possuem internamente válvulas como essas aqui, ó, que eu estou destacando em amarelo para vocês. Essas válvulas, elas vão permitir com que o sangue passe pelo vaso, mas não com que o sangue retorne. Justamente por quê? Porque a pressão sanguínea nelas é muito mais baixa do que nas artérias. Então, o legal é ter estruturas como válvulas dentro dos vasos que vão impedir esse influxo de sangue no sentido inverso, beleza? Até aí? Então, mais uma aí. Vamos para o próximo. Ó, aqui eu estou mostrando para vocês os capilares, tá bom? Capilar, o nome mesmo já está falando, que são capilares. Capilares, vasos extremamente fininhos, extremamente delgados, tão finos que conseguem permitir a troca de substâncias entre o fluido sanguíneo e as células. Para isso, eles não precisam ter todas aquelas camadas musculares, tecido conjuntil, tecido muscular, não. O que que tem lá nos capilares? Só aquele finalzinho. A última parte, lembra? Que era aquele tecido endotelial, aquela camadinha de células. Olha aqui comigo, ó. Vou envolver tudo para vocês aqui. Olha lá. Só tem no capilar, que é o destino de todo o sangue, vai sair do coração através de uma artéria grossona, bem calibrosa, e vai se espalhando para o corpo e vai se ramificando até chegar aos capilares. Então, o sangue segue todo esse trajeto aí até chegar nos capilares. Chegou nos capilares, olha lá a estrutura que ele está encontrando no capilar. Uma camadinha de células fininha, está vendo? Apoiada numa membrana que permite a troca de quê? De substâncias. A troca de substâncias entre o próprio sangue e as células. De boa? Então, vamos aí para o próximo. Ó, aqui nós estamos vendo os dois movimentos executados pelo músculo cardíaco, ou seja, os dois movimentos feitos aí pelo coração. Chamamos de sístole, o movimento de contração, e de diástole, o movimento de relaxamento. Olha que legal que vocês estão vendo aí esses movimentos acontecendo, tá? E mais uma estrutura que nós vamos detalhar daqui a pouquinho aí, tá? Aqui vocês estão vendo os ventrículos, estou pintando aqui, deixa eu botar uma outra cor. Ó, os ventrículos, tá? É uma cor que detalha mais, deixa eu ver aqui se a gente consegue ver... Aqui, isso, no roxo. Os ventrículos, olha aqui, ó. Os ventrículos, tá? E os atos estão lá em cima, não está dando para visualizar direito. Mas olha que legal, essa estrutura que está abrindo e fechando aqui, ó. Olha que maneiro. Tanto aqui, quanto aqui. Aqui ela tem três feixes, e aqui ela tem dois feixes. Nós vamos ver ali. São essas estruturas que permitem, olha que legal, que permitem com que o sangue venha do átrio e caia aqui no ventrículo e depois não que eles retornem. Ou seja, permite com que o sangue chegue até o ventrículo, mas quando o ventrículo se contrai, do jeito que você está vendo aí, ó, expulsando o sangue, o sangue não retorna. Por quê? Porque essas válvulas, essas estruturas estão fechadas. Do lado direito, as válvulas são chamadas de tricúspide, ou seja, a válvula tricúspide do lado esquerdo do coração, ou seja, no ventrículo esquerdo, a válvula que tem dois feixezinhos ali, ó, abrindo e fechando, é chamada de bicúspide ou mitral. Então, ó, lado esquerdo, né, lado esquerdo, bicúspide ou mitral, e lado direito, tricúspide. Função dela, Rodrigo, permitir com que o sangue chegue às cavidades ventriculares e, ao mesmo tempo, não deixar esse sangue retornar para o átrio quando o coração bombear o sangue. Beleza? Até aí? Para o sangue só ter um lugar de saída. Mais uma vez, sístole, contração. Diástole, relaxamento. Sístole, expulsa sangue. Diástole, recebe sangue. Beleza? Então, vamos aí para o próximo. Aí você pode me perguntar, Rodrigo, quem é que coordena, quem é que gera esse sinal de contração do coração? É o cérebro? Não. Ué, Rodrigo, mas eu aprendi que os tecidos musculares, eles recebem comando do sistema nervoso central lá para poder fazer o potencial de ação, né, para poder se contrair. Beleza. Isso funciona para o tecido muscular estriado esquelético, isso funciona para os tecidos lisos, tá? Os musculares lisos, como do esôfago, até mesmo dos vasos sanguíneos, mas não funciona para o coração. Tanto é que uma pessoa pode estar em coma, tá? Com atividade elétrica do cérebro parada, morte cerebral decretada, e se esta pessoa estiver recebendo oxigênio mecanicamente, através de aparelho, o coração dela pode bater, pode contrair com tranquilidade. Por quê? Quem gera atividade elétrica do coração é o próprio coração, ou seja, grupos de células, tá, musculares especializadas em emitir impulsos elétricos existentes no coração, é que emitem essa onda que se propaga pelo músculo cardíaco, e essa atividade elétrica gera um movimento de sístole, né? E quando interrompida, a diástole. Quem são esses grupos de células, Rodrigo? Olha aqui, ó. Nódulo sinoatrial e nódulo átrioventricular. Olha lá onde eles estão localizados. No próprio coração, beleza? O nódulo sinoatrial, ele é tão importante, né? Que o impulso elétrico gerado por ele se propaga por todo o músculo cardíaco. E aí ele também é chamado de marca-passo natural, enfim, né? O nosso marca-passo que está ali, ó, comandando o ritmo cardíaco, é o próprio coração. É por isso que, quando existem alguns casos de arritmia, de fibrilação ventricular, vocês devem ter visto isso em séries, em filmes, o médico vai lá, pega aquelas pás elétricas lá do desfibrilador e coloca lá no peito do paciente e dá aquele choque. Pra quê? Pra ver se consegue estimular a esses nódulos, né? A esses grupamentos de células a emitirem naturalmente esse impulso elétrico que vai gerar o quê? A contração do coração. Eu deixei escrito aqui pra vocês, tá? Caso vocês queiram pausar o vídeo pra copiar, tá o resuminho aí do que eu falei. Beleza? Então, vamos pro próximo. Aqui agora, nós vamos começar a entender a mecânica dessa circulação. Primeira coisa que você tá vendo é o coração dividido aí, ó. Metade azul, metade vermelha. O que que é isso, Rodrigo? Veja bem. Percebe que não existe comunicação entre os ventrículos. Olha aqui, ó. Existe uma barreira que separa. Esse septo, tá vendo? O septo interventricular, ele separa e não deixa com que o sangue que tá do lado esquerdo se misture com o sangue que tá do lado direito. E por que azul e vermelho? Veja bem. Você já deve ter escutado falar em sangue venoso e sangue arterial. E agora a gente vai aprender o que que é sangue venoso e sangue arterial. Muito cuidado quando você imaginar que sangue arterial é sempre circula por artéria e sangue venoso sempre por veia. Isso funciona na maioria dos casos. mas existem exceções principalmente aqui e aí essa eu acho que é a maneira errada de aprender. Vamos imaginar o seguinte. Sangue venoso, tá? Ele é o sangue rico em gás carbônico. Por isso que ele tá representado aqui por azul. Beleza? E o sangue arterial é o sangue pós-hematose. Ou seja, é o sangue que já passou pela respiração, já fez troca gasosa. Portanto, ele tem muito mais oxigênio do que gás carbônico. Beleza? Assim você nunca vai errar. Sangue venoso, gás carbônico predomina. Sangue arterial, oxigênio predomina. E aí, ó, quando você olhar aqui pra imagem do coração, você vai ver que o lado direito do coração só tem sangue venoso. Ou seja, vamos pegar aqui uma sequência. Ó, os capilares do corpo inteiro usaram o sangue que veio oxigenado. Tá vendo? sangue veio oxigenado, abasteceu todo o corpo. E aí, ó, os órgãos, os tecidos, consumiram esse oxigênio e foram devolvendo um sangue já utilizado. Ou seja, um sangue pobre agora em oxigênio porque foi usado. Esse sangue aqui, ó, que tá representado em azul e tá sendo devolvido lá pro átrio direito através de uma veia, é um sangue que está rico em CO2. Ou seja, um sangue venoso. Então, o lado direito do coração recebe um sangue chamado de sangue venoso. Beleza? Sangue esse que já foi utilizado aí pelo corpo. Qual o destino dele, Rodrigo? Ele vai ter que ir lá pro pulmão pra abandonar esse CO2 e ganhar uma nova carga de oxigênio. Então, olha lá, chegou aqui no átrio direito um sangue cheio de CO2. Ele vai, ó, passa pela válvula tricúspide, cai aqui no ventrículo direito, a válvula fecha, ele vai ser, ó, bombeado lá para os pulmões. Chegou lá no pulmão, hematose neles, troca gasosa, abandona o CO2 e ganha agora uma nova carga de O2. E aí, ó, ele agora fica vermelho, olha aqui, ó, ele vem através da veia pulmonar, que nós vamos ver depois, ó, vem aqui a veia pulmonar e devolve esse sangue para o átrio esquerdo. O átrio esquerdo permite a passagem lá para o ventrículo esquerdo, através da válvula bicúspide, e aí, ó, preenchido o ventrículo esquerdo, na hora da sístole, vai bombear esse sangue agora oxigenado para o corpo todo a partir das artérias. Beleza? Então, vamos fazer um resuminho aí para a gente. Do lado direito, sangue venoso. Do lado esquerdo, sangue arterial. Vou apagar aqui para a gente explicar melhor outros detalhes, tá? Nós chamamos ali de circulação pulmonar e circulação sistêmica. O que é isso, Rodrigo? Olha só. Vamos imaginar o seguinte, tá? Eu tenho aqui o sangue que... o sangue que está vindo, ó, sangue que está vindo do corpo e ele está indo para o coração para depois ele ir para onde? Para o pulmão. Esse trajeto aqui, ó, pulmão, coração, é chamado de circulação pulmonar. Ou seja, o que está acontecendo? Qual é o objetivo da circulação pulmonar? O objetivo da circulação pulmonar é fazer a troca gasosa, abandonar o sangue venoso e torná-lo sangue arterial rico em oxigênio. Beleza? Vamos pegar o trajeto? Olha só. Veio aqui, ó, pela veia, só para você saber a nível de curiosidade aí, ó, a principal veia que está conectada lá no átrio direito é chamada de veia cava. Fala comigo aí, veia cava. É ela que traz o sangue venoso do corpo para o coração. E aí, olha o que vai acontecer. Chega aqui, ó, átrio direito, ventrículo direito e a artéria que está levando sangue para o pulmão é a artéria pulmonar. Então, vamos de novo, ó, veia cava, átrio direito, ventrículo direito, artéria pulmonar. Tudo aqui, ó, está carregando sangue venoso. Chegou lá no pulmão, troca gasosa. E aí, ele vem aqui, ó, pela veia pulmonar até o átrio esquerdo. Pronto? Acabou a circulação pulmonar. Qual foi o objetivo dela? Fazer a troca gasosa. De quê? De sangue com CO2 para sangue com O2 ou sangue venoso para sangue arterial. Beleza? Até aí? Então, agora, vamos dar uma olhada na circulação sistêmica. Vou apagar de novo. Apagando aqui. Apagando, apagando, apagando. Pronto. Vamos lá recomeçar aqui agora a circulação sistêmica. Paramos aqui, né? A circulação pulmonar no átrio, no átrio esquerdo. Vamos começar, então, tudo agora, ó, no ventrículo esquerdo. Sangue agora oxigenado, o sangue que já passou lá pela hematose, agora ele vai ser bombeado pela artéria aorta, que é a principal artéria do corpo. Opa! A principal veia, veia cava. A principal artéria, artéria aorta. Beleza? Então, ó, conectada aqui no ventrículo esquerdo, ela vai bombear sangue e vai levar esse sangue para o corpo inteiro. E aí, ele vai pelo corpo todo e depois retorna pela veia cava até, novamente, o átrio, o quê? Direito. Então, ó, esse movimento aqui, ó, ventrículo esquerdo, artéria aorta, veia cava, átrio direito, é a circulação sistêmica. Qual o objetivo da circulação sistêmica? Levar oxigênio para todas as células. Beleza? Tem aí? Show de bola? Então, ó, circulação pulmonar, troca gasosa. circulação sistêmica, abastecer as células, os tecidos e os órgãos com oxigênio. De boa? Beleza? Vamos partir aí para o próximo. Aqui, ó, eu estou mostrando para vocês uma animação dessa mecânica. Então, olha lá, ó, vamos ficar assistindo ele por um tempo e a gente vai começar a entender. Olha lá, ó, vê comigo aqui, ó. Essa daqui, ó, quem é? A veia cava, trazendo sangue aqui, ó, para o átrio direito. Aqui também é a veia cava, que a veia cava, ela vem tanto de baixo quanto de cima, tá vendo? Trazendo sangue lá para o átrio direito, aí ele cai aqui, ó, no ventrículo direito. Olha que legal, a válvula abrindo, ó, a válvula tricúspide aqui, abrindo para deixar o sangue descer. Aí o sangue vem aqui para o ventrículo. Na hora da contração, olha o que acontece. Ela fecha e o sangue, ó, sobe aqui, ó, para as artérias pulmonares. E aí ela vai lá para o pulmão fazer a troca gasosa. Beleza? Chegou lá no pulmão para fazer a troca gasosa, desce, olha lá o que vai acontecer. Vai entrar aqui, ó, no átrio esquerdo. Olha a cor do sangue agora. Já vermelho aqui, ó, representando que ele está cheio de oxigênio, que já aconteceu a troca gasosa. E, ó, mais uma vez a válvula bicúspide aqui agora, ou mitral, abre. O sangue desce para o ventrículo esquerdo, tá bom? Desceu para o ventrículo esquerdo. Olha lá. Uma vez que o coração entra em sístole e faz a sístole, contrai, expulsa pela artéria aorta, ó, para o corpo todo. Lembrando que a artéria aorta, ela vai se ramificar, ó, para o corpo inteiro. Beleza? E vai levar um sangue oxigenado para todo mundo aí. De boa? Tranquilo? Talvez você tenha entendido melhor agora, mostrando aí, ó, nessa animação. Beleza? Então, vamos para o próximo. Aí, ó, pressão arterial. Você já deve ter escutado falar bastante nesse nome, pressão arterial. Né? Muitos brasileiros sofrem de problemas cardiovasculares por problemas de pressão arterial. Eu acho que o que é pressão arterial na realidade. Vamos lá. Primeiro que toda troca de substâncias no nosso corpo, ela vai depender da diferença de pressão, tá? Geralmente, as substâncias partem de onde tem mais pressão para onde tem menos pressão. Mas isso aí é um assunto para a gente falar depois, tá? O que é essa pressão arterial? Veja bem. Se você pensar no vaso sanguíneo como se fosse a mangueira de molhar a planta lá de um jardim, tá? Você já deve ter feito isso alguma vez. Você abriu a torneira, e você está vendo que a água está saindo lá pelo cano, pela mangueira, né? E você quer molhar uma planta que está lá longe, aí você vai e aperta a ponta da mangueira assim, ó. E a água vai esguichar lá na frente. Bom, se nesse momento que você apertar aqui, tá? A mangueira estiver mal encaixada lá na origem, na torneira, o que acontece com ela? Ela solta, ela arrebenta. Se a mangueira estiver furada, o que vai acontecer? O furo aumenta, rasga lá. Por quê? Porque você atrapalhou a passagem do líquido e aumentou a pressão que ele está fazendo na parede daquela mangueira, daquele vaso que está lá. A mesma coisa vai acontecer no nosso sistema circulatório. Veja bem, quando o coração, ele bombeia sangue, esse sangue, ele vai passar por dentro dos vasos sanguíneos, por dentro das artérias. e ele vai exercer uma força na parede dessa artéria, como está representado aqui no esquema. Então, olha lá, o coração faz a sístole e o sangue, o fluido, ele vem e olha lá o que ele faz na parede da artéria. Ele consegue dilatar na hora em que ele passa. Agora, o legal de você entender é o seguinte, no momento da sístole, que é uma contração do coração, a pressão dentro dos vasos é alta. Isso vai fazer a pressão alcançar valores altos. Portanto, o próprio vaso sanguíneo, no momento da sístole, do coração, ele relaxa. Para quê? Para permitir a passagem de sangue. Então, enquanto o coração contrai para expulsar sangue, os vasos sanguíneos relaxam para permitir a passagem. E a pressão arterial, aí, a pressão que o fluido está fazendo na parede da artéria é mais alta. Beleza? Agora, quando o coração ele relaxa para receber sangue, o que os vasos sanguíneos fazem? Eles não têm músculo? Tem. Então, eles contraem. Ou seja, o movimento de contração dos grandes vasos sanguíneos é oposto ao da contração do coração. Enquanto o coração está contraído, o vaso relaxa para permitir a passagem. Enquanto o coração relaxa para entrar sangue, os vasos sanguíneos contraem para ajudar a bombear o sangue. Beleza? Agora, essa pressão arterial, ela é medida em dois momentos. Tanto no momento da sístole, que é no momento da contração, onde o valor de referência, onde o valor que a comunidade médica entende que é normal para uma pessoa saudável, é 120 milímetros de mercúrio. Ou seja, a pressão sempre tem dois valores. Ela tem um valor durante a sístole e um valor durante a diástole. Por isso, que o pessoal às vezes simplifica e bota lá 12 por 8. Não é o correto. O correto é 120 por 80 milímetros de que? De mercúrio. Por que milímetros de mercúrio, Rodrigo? Porque os aparelhos que aferem pressão, temperatura também, mas geralmente eles usam o mercúrio, que é um metal pesado e que se desloca poucos milímetros com muita pressão. Então, isso quer dizer que durante a sístole, durante a sístole, o nosso aparelho é deslocado 120 milímetros, ou seja, o mercúrio dele é deslocado 120 milímetros durante a sístole. E quando as artérias, quando o coração está relaxado, a pressão que ainda fica lá dentro dos vasos, ela cai para 80. Por isso que a pressão tem esses dois valores, 120 na hora da contração, 80 na hora do relaxamento. Beleza? Até aí? Lembrando aí que o aparelho que está vendo, que está verificando, aferindo a pressão arterial, é chamado de esfignomanômetro. Vocês já devem ter visto, tem uma abraçadeira, coloca lá no braço do paciente e o cara vai apertando ali até o aparelho vencer a pressão arterial e interromper o fluxo sanguíneo. E aí depois ele vai liberando o ar até ele encontrar qual que era a pressão no momento da interrupção. Aí ele acaba determinando qual era aquela pressão lá, porque tem um aparelhinho ali que vai verificando numericamente onde que isso aconteceu. Beleza? Até aí? Lembrando que o estresse, má alimentação, obesidade, depressão, ansiedade, tudo isso são fatores que colaboram para que as nossas artérias sofram maior pressão do sistema cardiovascular, ou seja, que nós venhamos a acumular pressões superiores a 120 por 80. Não estou falando que se você pegar agora aqui a sua pressão e for ver ela nesse momento, se for verificar ela nesse momento e encontrar um valor diferente daquela média ali, ah, eu estou doente, vou morrer. Claro que não. A nossa pressão não é constante, só quem tem pressão constante é morto, que não tem pressão nenhuma, tá? Nossa pressão é extremamente variável e se nós fizermos uma atividade física ela sobe no momento, né? E se nós estivermos sentados, se nós estivermos deitados, se nós estivermos estressados, vai ter sempre variação ali, por isso que é importante confirmar isso, né? Confirmar quando a variação é anormal, né? No cardiologista. Isso é legal acompanhar esse mapa aí para vocês terem manutenção da saúde aí do sistema cardiovascular, beleza? Ó, aqui nós vamos falar um pouquinho sobre distúrbios cardíacos, tá? Eu vou falar sobre dois principais, só para enriquecer aí a aula no que diz a respeito a problemas comumente encontrados na nossa população. Por exemplo, você já deve ter ouvido falar na expressão sopro no coração. O que que é isso, né? O que que é sopro? Tem alguém soprando lá dentro? Claro que não. Olha o que que vai acontecer. Nós já vimos que o nosso coração ele tem válvulas que estão posicionadas ali entre o átrio e entre o ventrículo, né? Para quê? Para controlar a passagem do sangue do átrio para o ventrículo e impedir que o sangue retorne lá para o átrio, beleza? Então a gente já viu que a válvula abre para permitir a passagem do sangue lá do átrio para o ventrículo e depois ela fecha para quando o coração contrair e o sangue não voltar para lá, beleza? Então vou representar aqui e vamos colocar em amarelo. Olha só. Aqui, por exemplo, nós sabemos que tem a válvula tricúspide. Olha ela aqui, a válvula tricúspide. Ela está aqui, beleza? Aqui no meio do desenho. Está ali, sujei de amarelo. Quando essa válvula, um exemplo, pode ser essa, pode ser aquela lá, mas quando uma válvula não está funcionando corretamente, ela permite com que certa parte do sangue retorne para a cavidade de onde ele veio, ao invés de seguir o caminho correto. Ou seja, permite uma mínima passagem de sangue que não era para permitir. Ou seja, permite um retorno de sangue. E aí, o médico profissional consegue identificar essa falha, inicialmente, pelo próprio barulho que o coração vai fazer durante a contração ali, durante a abertura e fechamento dessas válvulas. O que a gente escuta, na realidade, quando o médico escuta você com o estetoscópio, ele coloca lá os tetos, aquele tum-tum que ele está escutando ali, aquele barulho famoso, batida do coração, não é o músculo cardíaco, e sim o barulho dessas válvulas abrindo e fechando, abrindo e fechando. Quando existe um funcionamento incorreto dessas válvulas, no caso do sopro, ele percebe a modificação nesse som. E aí ele conclui que essa válvula não está funcionando. Em alguns casos, aparece na adolescência e se corrige ao longo do tempo. Outros casos nunca vão se corrigir, mas também não vão gerar problemas sérios. Em outros casos, a válvula precisa ser substituída por uma válvula, por uma prótese, para que não haja comprometimento da vida da pessoa. Tem um textozinho aí com um resumo, se vocês quiserem pesquisar um pouquinho mais sobre o assunto. Beleza? É um problema comum também. Não de tanta gravidade, na maioria das vezes, mas é um problema comum. Já esse aqui, infarto do miocárdio. Esse é campeão de morte de pessoas aí no Brasil. O infarto do miocárdio. Primeiro, a gente tem que tentar entender o que é isso. Está vendo esses vasos sanguíneos que estão aqui em volta do coração? Muita gente pensa que pelo fato do coração estar cheio de sangue dentro dele, ele não precisa receber veias e artérias nele para poder oxigenar ele mesmo. Mentira, isso é errado. Isso é uma crença errada. O coração, tal como qualquer outro órgão, depende de que artérias e veias cheguem nele lá ou saiam nele para que ele seja abastecido de oxigênio e drenado lá do gás carbônico. Beleza? As artérias, os vasos sanguíneos que chegam até o coração ali são chamadas de artérias ou vasos coronários. Ou seja, são vasos que estão irrigando o músculo cardíaco para que ele tenha energia suficiente para contrair lá na sístole. No entanto, quando esses pequenos vasinhos aí, os coronários, eles sofrem alguma obstrução, geralmente essa obstrução é causada por acúmulo de gordura, que aí vem de dieta ruim, predisposição genética, uma má qualidade de vida, enfim, por diversos fatores. Olha o que vai começar a acontecer. Essa artéria, esses vasos, eles começam a ficar obstruídos. e aí a passagem do sangue começa a ficar bloqueada. O colesterol é o protagonista desse entupimento aí que acontece, tá? E olha lá onde ele está acontecendo, tá vendo? Aqui nesses vasinhos sanguíneos que irrigam o próprio músculo cardíaco até bloquear por completo. Quando bloqueia por completo, o que vai acontecer? O músculo cardíaco não vai receber mais sangue, não vai receber mais nutrientes, não vai receber mais oxigênio e aí sim causa essa doença aí chamada de infarto. Se for uma área pequena do coração, a pessoa ainda consegue tratar e sobreviver. Se for uma área extensa do músculo cardíaco, geralmente, esse problema é fatal e termina aí na morte da pessoa. Sintomas? Dor muito forte no peito, cansaço, dor no braço, né? Então, vários sintomas que vão aparecendo aí ao longo da vida, né? Indicando possíveis problemas no coração, como o infarto, por exemplo. Olha só, aqui dá para entender direitinho, aqui você tem a artéria aorta, tá vendo? A artéria aorta indo lá para o corpo todo, mas antes de ir para o corpo todo, olha aqui, tem um ramozinho que ela desce para cá e outro que ela desce para cá, tá vendo? Esse ramo é o ramo que abastece o próprio músculo cardíaco e aí, abastece lá de fora para dentro o músculo cardíaco com o oxigênio e nutrientes. Tá vendo essa pontinha preta que está aqui onde está escrito obstrução? Sobe aí na obstrução, olha ali, uma obstrução, outra obstrução. É isso daqui que bloqueia o sangue passar daqui para a parte do tecido do coração aqui embaixo. Por exemplo, se a obstrução estiver aqui em cima, do jeito que a gente está vendo aqui, vou colocar de outra cor, a obstrução que estiver aqui em cima, tudo que está daqui para baixo não vai receber sangue, e não vai receber oxigênio. O que vai acontecer? Essa área toda do coração aqui vai infartar, vai morrer. Provavelmente seria um problema fatal. Beleza? Se essa obstrução acontecer aqui embaixo, vou colocar aqui em vermelho, aqui, onde está mostrando ali, a área que vai ser comprometida é dela para baixo. A área é menor, às vezes a pessoa consegue ter os sintomas, sobreviver, enfim, né? É... de tratar? Tem, mas o legal é você perceber os sinais e antecipar o problema tratando ele antes, né? Antes dele formar um mal agudo aí, tá bom? Aqui eu estou mostrando só a nível de curiosidade, ó. Quando o médico detecta aqui, ó, a obstrução, olha lá, lá no coração, tá vendo? Ele detecta a obstrução, alguns procedimentos como a angioplastia, o stent, né? Por cateterismo, eles conseguem fazer, olha lá, coloca dentro lá de um vaso sanguíneo profundo, no caso aqui ele está usando os vasos da perna, né? Pegando a femoral, e olha lá, coloca lá, o cateter, ele vai subindo até encontrar a área de obstrução. E olha que legal, olha aqui, ó, chegada na área de obstrução, eu vou passar rápido agora, olha, ele projeta esse cateter, ele consegue tirar aquela placa de obstrução, depois, ó, ele vai implantando ali o stent, né? Uma molinha, tá vendo? uma mola, e ele vai descer. Olha lá, ele tira o cateter, e o que fica ali é a mola, impedindo com que a artéria se obstrua novamente, beleza? E isso daí é uma das maneiras de você conseguir resolver esse probleminha de obstrução do, do, das artérias coronárias, para que não gere um infarto, né? Para que não gere um infarto. Mas a melhor forma ainda é prevenir que isso aconteça. Atividade física, né? Fugir do sedentarismo, uma dieta equilibrada, ok? Alimentação saudável. Show de bola? Bom, galera, vamos comparar aqui agora os tipos de circulação com as dos demais vertebrados aí, tá? Então, vamos pegar lá peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos, né? Somos nós, mamíferos, mas vamos comparar essa circulação com os demais animais, beleza? Para isso, é legal a gente aprender essas definições que eu coloquei aí. Então, vamos lá. Tipos de circulação, olha aqui, aberta e fechada. Então, toda vez que eu escutar, escutar lá, circulação aberta, quer dizer que o sangue não circula exclusivamente ali dentro dos vasos sanguíneos. Ele pode circular dentro de cavidades do corpo do indivíduo. Isso não tem nada a ver com nenhum vertebrado, tá? Todos os vertebrados que eu falei, peixe, anfíbio, répteis, ave, mamífero, todos eles têm circulação fechada, não aberta. Mas os insetos, por exemplo, alguns moluscos, possuem circulação aberta, lacunar, que, o que vai acontecer? O sangue vai circular por cavidades ali do corpo do indivíduo que não necessariamente são vasos, beleza? E a circulação fechada, o sangue está circulando exclusivamente nos vasos sanguíneos. Exemplo nosso que nós vimos ali, beleza? Agora, olha lá, circulação simples e dupla. Simples, o sangue passa uma vez só no coração e daí vai para o corpo inteiro, beleza? E na dupla ele passa duas vezes. Por exemplo, na nossa circulação é simples ou dupla? É dupla. Por quê? Lembra que o sangue chegou lá no lado direito do coração, depois ele vai para o pulmão, depois ele retorna para o coração antes de ir para o corpo, ou seja, ele passou duas vezes no coração, portanto, circulação dupla. e depois completa e incompleta, ou seja, se há mistura de sangue venoso e arterial ou se não há. Se não existe mistura lá no coração, né, de sangue venoso e arterial, a gente vai chamar a circulação de completa. E se houver mistura de sangue venoso e arterial, ela é incompleta. Rodrigo, como é que tem mistura? A gente não viu ainda, a gente vai ver agora, beleza? A nossa circulação que nós vimos é o quê? Fechada, dupla e completa. Ou seja, circula dentro dos vasos sanguíneos, passa duas vezes no coração antes de ir para o corpo e não há mistura de sangue venoso com sangue arterial lá, beleza? Então, vamos para o próximo aí. O primeiro grupo que a gente vai ver, olha aí, peixes, tá? Primeiro grupinho que a gente vai ver, olha só, vou pegar a caneta aqui para a gente, tá? Vamos dar uma olhada no coração do peixe, olha aqui, o coração do peixe tem duas cavidades, duas cavidades, olha lá, um átrio e um ventrículo, ou seja, vindo do corpo, sangue, olha aqui, o sangue vem do corpo usado, né, vem lá cheio de CO2, entra no coração através do átrio, porque a regra se mantém, beleza? Do átrio ele vai para o ventrículo, o ventrículo, olha lá, através das artérias leva para as brânquias, que seria a estrutura aí dos nossos pulmões, né, então, olha lá, leva para as brânquias, acontece a troca gasosa, o sangue fica o quê? Oxigenado, ou arterial, e vai ser distribuído para o corpo do peixe, para o peixe usar de volta. Aí, agora, olha lá, quantas vezes o sangue passou aí no coração desse indivíduo? Duas vezes ou uma vez? Ah, Rodrigo, passou uma vez, ó, entrou para o coração e depois foi lá para a branca e para o corpo sem precisar voltar. Então, a circulação é simples, beleza? Show de bola? Então, vamos dar uma olhada aí no próximo grupo. Anfíbios, olha o que aconteceu com anfíbios, vamos pegar aqui, ó, anfíbio, aparece uma cavidade aqui, olha lá que legal, o átrio, olha lá o outro átrio do outro lado, tá vendo? Só que tem um ventrículo único, ou seja, só tem um ventrículo grande e dois átrios lá em cima, o que significa que dentro desse ventrículo único, tá? O que vai acontecer? Vai ter mistura de sangue arterial com sangue venoso, porque, olha aqui comigo, o sangue vem do corpo, olha lá, chega aqui no átrio direito, o sangue vem do pulmão, chega no átrio esquerdo, depois, ó, ambos caem aqui no ventrículo único que eles têm e quando esse ventrículo bombeia, vai bombear sangue para o corpo do sapo que tem CO2 e oxigênio. Ele até compensa isso um pouquinho na pele, né? Que o pulmão dele tem uma pequena superfície, ele ainda respira ali pela pele para ajudar essa oxigenação, mas o fato é que como só tem três cavidades no coração deles, né? Dois átrios e um grande ventrículo, o que vai acontecer? Vai haver mistura e isso vai fazer com que a circulação deles seja incompleta. Rodrigo, por que dupla? Dupla por quê? Olha lá, chega no coração, vai para o pulmão e depois retorna para o coração de novo. Então, passou duas vezes? Passou. Dupla. Rodrigo, misturou? Misturou. Então, é dupla e incompleta. Beleza? Até aí? Show? Vamos para o próximo aí. Já aqui nos répteis, olha só o que aparece aqui nos répteis. Vamos marcar aqui, ó. Está vendo essa estrutura aqui, ó? Essa linhazinha, ó. Essa linhazinha representa o septo interventricular, tá? Ou seja, a divisória entre dois ventrículos. Lembrando que nós viemos agora aqui dos anfíbios. Nos anfíbios, era um ventrículo único ali, né? Um ventrículo grande. Agora, olha o que está começando a acontecer. Ele está começando a ser dividido para formar futuramente quatro cavidades, ou seja, dois ventrículos independentes. Beleza? Mas ainda não se formou isso. Então, na maioria dos répteis, olha o que vai acontecer. Esse ventrículo não está completamente separado e o sangue venoso com o arterial vai se misturar aqui, ó. Ele acaba se misturando dentro do coração dos répteis, beleza? Então, a circulação deles permanece incompleta e dupla porque vai duas vezes lá no coração antes de ir para o corpo. Mais uma vez, recebe aqui, ó, o sangue venoso do corpo, chega lá no ato direito, vai para esse ventrículo, mistura com o ventrículo esquerdo porque tem a passagem, não esquece que o sépto ainda não está totalmente formado e o sangue que é enviado para o corpo acaba sendo misturado com um pouco de gás carbônico, com um pouco de sangue desoxigenado. Circulação permanece dupla e incompleta, beleza? Show de bola? Só que isso não acontece em todos os répteis. Hoje, por exemplo, é um grupo de exceção. Olha lá o que acontece nos crocodilianos, tá? Só peço para vocês enxergarem essa imagem que ela está ao contrário. Então, os ventrículos aqui estão em cima, mas é só uma questão didática mesmo, tá? Eles são cavidades inferiores, mas a imagem está virada para vocês entenderem um pouquinho melhor. Então, olha aqui, o ventrículo direito e o ventrículo esquerdo completamente separados, tá vendo? Não tem mistura. Ué, Rodrigo, você falou que os répteis... É, os répteis sem ser os crocodilianos. Os crocodilianos têm essa separação completa, mas o sangue deles ainda acaba misturando. Por quê? Porque na saída do ventrículo direito, olha só, tem a artéria pulmonar que vai lá para o pulmão, tá vendo? Leva o sangue lá para o pulmão, como qualquer outro ventrículo direito. Só que tem aqui, ó, uma outra saída que só eles têm, só os crocodilianos que têm, que é chamado de forame de panisa. Olha lá o que é. Um desvio, ó, que o sangue pode sair por este outro vaso aqui, ó, e acabar encontrando a artéria aorta dele aqui, ó, embaixo. Olha que legal, né? O sangue que está saindo do ventrículo direito, ele pode encontrar o sangue que está saindo do ventrículo esquerdo através desse vaso auxiliar aqui. Rodrigo, qual é a utilidade disso na realidade? Olha, veja bem, esses crocodilianos, eles estão aí praticamente imutáveis, entre aspas, há milhares de anos. Eles têm aspectos pré-históricos, porque eles alcançaram um sucesso evolutivo muito grande. Então, eles mantêm essas características pré-históricas aí. Essa foi uma adaptação perfeita para que esses indivíduos conseguissem ficar muito tempo embaixo d'água sem respirar. E eles, como são predadores de emboscada, eles muitas das vezes passam muito tempo submersos, tá? E, quando eles estão submersos, eles não estão respirando. E o que que acontece? Pra que que o sangue iria lá pro pulmão quando ele não tem oxigênio lá pra captar. Então, existe esse desvio. No forame de panisa, quando eles estão lá em apneia, quando eles estão submersos, o sangue pode ir lá pelo forame e vai ser levado pro corpo todo. Ou seja, você fala, Rodrigo, o sangue que tá indo lá pro corpo todo é um sangue desoxigenado. Qual é a vantagem que tem? A vantagem é que o sangue venoso, ele tem uma certa concentração de oxigênio. Não tanta quanto o sangue arterial, obviamente. Mas é melhor um pouquinho do que nada. Entende? Então, ele tem esse recurso. E aí, o sangue acaba misturando venoso com oxigênio, venoso com arterial, né? Não dentro do coração, mas por conta do próprio forame. Ou seja, fora do coração ainda há mistura de sangue, né? Entre venoso e arterial. Por isso que alguns autores consideram que eles são grupos de indivíduos que permanecem com a circulação incompleta. Ou seja, permitindo a mistura. Mas não uma mistura convencional que acontece dentro do coração. E sim, fora do coração por conta do forame de paniza. Beleza? Show de bola? Prestar atenção em concurso aí que cobrar esse tema. Tá? Exceção dos crocodilianos. Possui as quatro cavidades separadinhas. Dois ventrículos, dois atos. Mas mistura? Mistura. Só que lá fora do coração por conta do forame de paniza. Quem? Crocodiliano. Todos os répteis? Não. Só os crocodilianos aí. Beleza? Então, próximo aí. Aves e mamíferos. Eu coloquei junto porque mamíferos nós já vimos. Somos nós. E aves a gente ainda não viu. Mas olha lá. Circulação dupla e completa igualzinha a nossa com uma diferença na realidade ali. Olha a diferença como é que é entre aspas boba e ó. Aqui. Vamos pegar aqui o nosso exemplo está aqui. Tá? Mamífero. Olha a nossa artéria aorta para onde ela está vindo. Ela está vindo para cá. Ela curva para o mesmo lado do ventrículo esquerdo. Ou seja, a curvatura dessa artéria aorta nossa aqui é para o lado esquerdo. Enquanto as aves têm a curvatura para o lado direito. Está vendo? O arco aórtico delas, o ramo da artéria aorta vira lá para o outro lado. Beleza? até aí? Fechou então? Então, acho que a gente viu tudo bonitinho. Beleza? Toda a comparação de todos eles. Como que funciona essa circulação. O nome dos principais vasos. De boa? Beleza? Eu deixei esse quadrinho aqui para vocês só para vocês poderem anotar quem quer fazer registro. Coloquei todos os animais aqui. Poríferos, quinidários, platel, nematóide, molusco, cefalópodes que são grupos de moluscos, anelídeos, artrópode, equinodermo, peixe anfíbio, réptil, aves e mamíferos e todo tipo de circulação que existe quando ela existe nesses grupos para vocês fazerem as devidas anotações. Beleza? Então, vamos lá. Espero que vocês tenham entendido e vamos para a próxima aula.